Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall da Cabeleira, sejam bem-vindos aqui, brincadeira, deixa eu colocar o moleque que o negócio tá cruel, cara, preciso cortar esse negócio urgente. Sejam bem-vindos aqui meus amigos a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, eu espero que você esteja se divertindo tanto quanto eu, caso isso seja positivo, então já maceta aquele botão do like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e pare de perder tempo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Mano, toca aquela intro lá e bora, né? Rapaziada, vídeo de hoje, FIFA 2019 modo carreira com a Internacional, então se você quer trocar ideia comigo, já me adiciona nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição, é só clicar, você vai ser redirecionado sem trabalho algum e sem contar que eles também estão pipocando na tela em algum canto aí, beleza? Então bora lá, vamos começar o vídeo de hoje. Se liga aí, molecada, começamos aqui com a notícia que o João Mário tá aí falando bem de mim, mano, se liga aí, ó. Falando com a imprensa na noite de ontem, João Mário se disse feliz com o momento atual do Internacional, estou muito impressionado com a força do nosso elenco, todos os pequenos ajustes que o Marshall fez nos últimos meses só ajudaram, cara, valeu, mano, valeu, fico feliz, fico feliz pra caramba com isso. Se liga nessa notícia aqui, molecada, indicados a melhor jogador do mês de outubro que nós vimos que o Dobley ganhou, foram quatro jogadores como sempre, e os quatro foram da Internacional, e cara, mesmo nós não jogando muito bem aí na Série A, os jogadores foram Icardi, Pericite e Dobley na Ingolã. Muito bacana, cara, muito legal saber disso. Então hoje a gente já vai começar aqui, molecada, com o jogo em casa pela Série A contra o Roma. O Roma, vamos dar uma olhada aqui qual a posição que o Roma tá ocupando. Nós estamos em nono, cara, que vergonha Internacional, e o Roma é só o líder, tá? É, a gente vai jogar contra o líder, é só o líder do campeonato, beleza? Roma tá lá com 24 pontos e estamos na nona com 17, precisamos desses três pontos pra ir a 20, né, mano? Pelo amor de Deus! Eu vou jogar com o uniforme número... não, vou jogar de alternativo, número nenhum não, molecada. Vamos jogar de alternativo, os caras vão jogar com o uniforme número 1, maravilha? Eu vou deixar o time do jeito que tá, vou deixar do jeito que tá e vamos lá. Ah, e eu esqueci de novo de falar lá, lendário, 5 minutos, aquelas coisas que vocês já sabem. E tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar. Chega mais e daqui a pouco tem Joko Del Calcio no FIFA, estádio Sensiro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje ele está vendo de um comentarista por aqui, botando papo aqui com seus amigos. Estamos chegando. Então vamos cortar aí, molecada. Nossa, eu adoro essa vista aérea aí do Sensiro, eu acho muito louca, velho, muito louca. Então vamos lá, vamos começar o primeiro tempo, rola a bola. Mito Icardi dá o pontapé inicial, vamos Inter. É difícil, cara. Davi Silva. Nossa, que bolão. Nossa senhora, vamos, 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 Vinícius Júnior. Vai, meu irmão. É só fazer, moleque. É só fazer, moleque. Vinícius Júnior Mito. Já Mito no jogo anterior pela Champions e agora Mita de novo, cara. Olha aí, cara. Meu, o goleiro estava vindo seco, o Vini deu aquela paradinha, já o goleiro já... Opa, e aí? Bateu bonito aquele tapinha de qualidade que o Vinícius Júnior tem e mandou para o fundo da rede. 1x0 Internacional, rapaziada. Olha a bola do Indombele. Achou aqui o Davi Silva. Opa, 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 opa. Não tirou a bola dele, não. Trent, mandou aqui. Olha aí. Ai, mano, era de calcanhar, cara. Cara, estava passando sozinho atrás. Se liga aí, a bola voltou com a Internacional. Vinícius Júnior. Indombele. Mandou o bolão. Olha aí a bola de novo com o Vinícius Júnior. Fez a jogada. Voltou para o meio. Pulisic bateu para o gol. Que defesa do goleiro, cara. Meu Deus. Quase que a gente consegue o segundo aos 21, hein, cara. A Inter está jogando bem nesse jogo. Bola para o Vinícius Júnior. Cruzamento na área. Tira de Lazaga. Vai sobrar. Na Engolã. Olha aqui embaixo. Bonita bola. Pulisic. Ai. E agora? Trouxe para a perna boa. Cruzamento. Tira de Lazaga. Pega. Olha, quase que eu consegui pegar com a Engolã. Nossa, que golaço, cara. Que golaço que eu estou bem. Dessa vez eu não tenho nem o que falar, cara. Dessa vez sim. Olha aí. Olha. Rolou a bola bonito. Bateu. Nossa, bateu com a parte de fora do pé ainda. Que paulada indefensável. Um a um, molecada. Está tudo igual, cara. Liga a bola do Na Engolã. Com o Davi Silva. Tem aqui no meio o Dom Belê. Passou bonito. Vinícius Júnior tem... Ai, o Vinícius Júnior estava passando. A bola foi no Icardi. Ainda deu certo, rapaziada. Se liga na bola aqui. Para o Pulisic. Vamos, Pulisic. Vai Pulisic. Ai, mano. A bola era para o Vinícius Júnior que estava sozinho. Devia ter batido para o gol, cara. Na Engolã. Mandou o bolão. Pulisic fez o corte. Vai mandar a bola na área. Vinícius Júnior está lá. Tira de Lazaga. Mano, a Inter está jogando bem para caramba, velho. Ah, rapaziada. Pastore com a bola. Ai, meu Deus. Tira, tira. Boa, Rodonovic. Boa, boa. Pega essa bola, mano. Pelo amor. Tira daí, rapaz. Porra, velho. Você está louco. Não brinca aí, não, mano. Não brinca aí, não. Final de primeiro tempo, rapaziada. Jogão, hein. Jogão de bola aqui contra o líder do campeonato. Belíssimo jogo. Belíssimo jogo. E eu vou fazer aquelas alterações, cara. Vamos tirar o Davi Silva. Apesar de ele estar jogando bem, eu vou colocar aqui o João Mário. E por enquanto só, cara. Por enquanto só, mano. Por enquanto eu vou só colocar o João Mário. Fernan Mendy. Olha a jogada do Fernan Mendy para o Vinícius Júnior. Vem trazendo o Vini Júnior. Atrasou o João Mário. Mas bateu na trave. Sobrou para o Icardi. Eita lá, moleque! É isso! É isso! Aqui em cima. O líder. O líder. Cara, que calor, moleque. Que calor, cara. Meu Deus do céu. O Vini Júnior. E o Vini Júnior. É décimo cardíaco, cara, esse jogo, mano. Que jogão de bola, velho. Que jogão de bola, cara. Se liga aí na jogada. Meu, olha o João Mário. Mano, a curva que a bola fez. Essa bola do João Mário foi um pecado na entrada, hein, cara. Belíssimo gol. 2 a 1, rapaziada. Olha a bola com o João Mário saindo na velocidade. Olha o Pulisic. A bola ia ser para ele. O cara atirou em cima, mano. Ficou até apertado já. E agora, rapaz? E agora, mano? Boa, Delicte. Ah, juiz. Não pode nem encostar nos caras, velho. Olha a falta que o juiz me arrumou aqui, molecada. Se liga aí. Vamos colocar aqui. Vai, 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 vai. Nossa senhora, mano. Que medo. Que medo, molecada. Agora vem escanteio para a Roma, cara. Vem escanteio. Ah, mano. Aí sim, hein. Aí eu gostei, hein. Aí eu gostei, hein. Vamos sair rápido no contra-ataque aqui na velocidade do Pulisic. Mito. Pulisic. Só falta alguém acompanhar o Pulisic, né, mano? Ele está sozinho aqui, ó. Sozinho o Pulisic não vai fazer nada. Aí. Chegou o Vinícius Júnior. Bola para o Naingolã. Dominou, tem espaço, bateu. Caraca, mano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Substituição rápida. Ah, eu não vou tirar o Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior está jogando bem para caramba, mano. Eu não vou tirar ninguém. A Inter está jogando bem para caramba desse jeito. Eu estou até com medo de mexer. Não vou mexer, mano. Vamos manter os jogadores aí. O jogo é importante. Afinal, é contra o líder, né, cara? Bom, bem. Ah. Olha lá, molecada. Se liga aí, ó. Naingolã e Brozovic. Eu vou fazer a substituição, porque o Naingolã está jogando muito, mas ele tem amarelo e acabou de fazer mais uma falta aqui. Então, é perigoso tomar o cartão ali, né? Vamos tirar essa bola. Aí, ó. Boa, 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 boa. A bola passou por todo mundo. Caiu nas mãos aqui do Randonovic. Vamos dar um chutão para frente. Ficamos sem ter com quem jogar aqui. Nossa, Indobelê, seu mito. Olha aí. Indobelê, mano. Que jogada bonita. Sobrou aqui com o Vinícius Júnior. Pode sair o gol da Internacional. E, molecada, atrasou. Vai, Brozovic. Bateu. Tá lá, mais um do Brozovic. Eu falei para você anotar esse nome. Brozovic. Brozovic é o nome dele. Faz mais um aqui pela Internacional. E 3x1 em cima do líder do campeonato, rapaz. Que jogo maravilhoso para a Internacional. Vinícius Júnior destruindo tudo, hein? Olha aí, cara. Ó. Bateu de fora a bola, bate na trave e entra um golaço do Brozovic, cara. Golaço. Você é louco. Olha o escanteio perigoso aí, molecada. Vou colocar no ofensivo aqui, cara. Porque eu quero sair rápido no contra-ataque. Se eu conseguir pegar essa bola e der tempo, eu quero sair rápido no contra-ataque. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Prisicite, boa. Boa. Vai, 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 vai. Vamos rápido, vamos rápido. Boa bola para o... Arnaldi. Vai, Arnaldi. Vai, Arnaldi. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Aí errei o passe, cara. Caramba, cara, cara. Ô, molecada. Termina o jogo. 3x1 em cima do líder. Bom resultado para a Internacional aqui, hein, mano. Belíssimo resultado em cima do líder do campeonato, cara. Olha, os caras estão meio desacreditados aí. Acho que eles vinham numa fase boa de vitórias aí. E a Internacional acabou com a graça. Mano, esse gol do Vinícius Júnior foi fenomenal, cara. Olha aí, ó. Meu. Que golaço do Vinícius Júnior, mano. Se liga aí. 3x1. 8 finalizações da Inter contra 4. 5 certa contra 2. Boa, moleque. Vinícius Júnior foi aí o jogador da partida. Nota 9,6. Vamos de treino da semana. B, D, C, C, A. Tá melhorando, cara. Tá melhorando esse treino aí, velho. Mais um treino, molecada. C, B, B, C, B. Molecada, ó. La Fonte tá quase indo pra 83, cara. Rapaziada, bora lá pro segundo vídeo. Quer dizer, pro segundo jogo. Série A, visitante. A gente vai jogar fora de casa. Vamos jogar na casa do Frozenone. 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 Acho que é isso. Vou jogar de uniforme número 1. E eles também vão de número 1. E hoje eu vou mudar um pouco a galera aqui pra jogar. Eu vou colocar... Vou deixar o Davi Silva. Vou tirar o Arnold, molecada. Vou colocar o D'Ambroso aqui pra jogar, que ele pediu. Vou colocar o Fabregas aqui no lugar do Davi Silva. Vamos colocar também o Rabiot, que não vem jogando, no lugar do Naingolã. Vou colocar também o Sancho lá no lugar do Vinícius Júnior aqui. Quem mais? Vamos ver quem mais que não tá jogando. Brozovich, cara. Tá entrando no segundo tempo. Eu vou deixar o Dobele descansar. Vou colocar o Brozovich. Azamoa, cara. Vamos colocar o Azamoa pra jogar também. E cadê o Karamoa? Vai entrar pra jogar aqui no lugar do Pulisic. Só que o Pulisic vai... Não, o Pulisic vai descansar. Mano, vou colocar o Lafon também, molecada, que não vem jogando. Delict, Genaro. Beleza, então é isso. Vamos aí. De Lafon, Delict, Skriniar, D'Ambrosio, Azamoa, Brozovich, Rabiot, Fábrega, Sancho, Karamo e Icardi lá na frente. O Icardi também... Vamos colocar o Lautaro, né, mano? Eu não coloquei o Lautaro. E o Lautaro Martínez. Beleza. Bora lá agora. Vamos voltar tudo. Lendário, cinco minutos do tempo. Tá bom. Eu tô aqui. Bora pra partida. Você quer ver a bola rolar gostoso, bonito? Então fica ligado comigo aqui, Thiago Leifert, com o grande Caiova Ribeiro. E eu espero ver dois times ligados desde o primeiro minuto, Thiagão. Nada de começar o jogo devagar. E todos os olhos estão em cima dessa fera aí, ó. Não se assusta na frente do gol. É um artilheiro nato. Bora cortar então, molecada. Vamos lá, ó. Galera entrou em campo aí. Tá aí. A bola é deles. Vamos dar o pontapé inicial. Começa o primeiro tempo. Vamos, Inter. Vamos buscar mais três pontinhos aí, hein, galera? Rosovic mandou aqui, ó. Fábregas mandou de volta pro Rabiot. Se liga aí a bola dele pro Lautaro. Vai, Lautaro. Faz o seu, meu irmão. Tá lá. Aos nove minutos. Ô, Lautaro Martini. Beleza. Aê, rapaz. Belíssima bola do Rabiot pro Lautaro. E que finalização do Lautaro, hein, velho? Que que foi aquilo, bicho? Olha aí, ó. Se liga aí. Vamos lá. Olha. Ó a finalização. Caraca, bateu lá em cima na furtila e entrou, hein, cara? 1x0 Internacional, molecada. Bora lá. O Rosovic ligou o contra-ataque aqui já com o Fábregas. Mandou pra Sancho. E tem aqui, ó, o Fábregas passando e o Caramor. Belíssima bola pro Caramor. Fez o corte, trouxe pro meio. O Fábregas vai bater. E aí, bateu prensado. Quase que sai o golzinho do Fábregas aqui no contra-ataque, rapaziada. Vamos lá pra aquela jogadinha. O Fábregas tá aqui. Voltou lá pro Caramor. Mandou pro Sancho. Trouxe pro meio. O Sancho tem espaço. Bateu prensado, mano. Escriniar. Rabiou. Bola com o Sancho. O que que o Sancho fez, velho? Nada. Ele recebeu, não fez nada. Olha a bola do Caramor aqui. O Fábregas veio trazendo. Fez o corte, atrasou o Caramor. Tentou aqui, ó. Rabiou. Lautaro deixou pro Brozovich. Dominou, bateu. Olha onde essa bola passou. Que perigo. Olha aí o Lautaro. Belíssima bola pro Fábregas. Cortou, trouxe pro meio. Tentou a batida. Recuperou a bola. Olha aí o Rabiou. Acertou com o Brozovich. Paulada do Brozovich. É dele. Três jogos, três gols do Brozovich, hein? Precisa falar de novo pra você anotar o nome do cara, velho? Não precisa mais, né? Eu acho que todo mundo anotou o nome desse volante. Mito da Internacional. Bate bem demais, cara. Bate bem demais de fora da área. Três jogos, três gols do Brozovich, molecada. 2x0 pra Internacional. Olha a bola aqui em cima do D'Ambrosio, molecada. Vamos segurar. Tira. De Ligt. Boa. A bola com o Fábregas. Saiu aqui da falta. Saiu da marcação. Mandou a bola bonita aqui pro Caramô. Olha aí. Voltou com o Fábregas. Nossa, tem espaço. Bate pro gol, Mito. Opa. Eu senti tremer o controle aqui. Não foi falta, não? Não foi, não. E foi pra fora. Brozovich viu bem a subida do Caramô. Se liga aí, cara. O lançamento que ele fez, cara. Você tá louco. Olha o corte. Bola na área. Sancho. Não era o Sancho, era o Lautaro. O Sancho tá um pouco mais acima. Quase que a bola do Lautaro. Entra aí, mano. Olha o Rabiô. Bola com o Caramô no meio. Olha o Sancho. Olha o Sancho. Belíssima visão. Belíssima visão do Sancho. Trouxe a bola pro meio. Vai, Sancho. Resolve. Não resolveu. Lateral bola. A Zamora faz a jogada com o Sancho. Vem a Zamora. Olha aí. Olha aí como tem espaço. Bate pro gol, Zamora. Bate pro gol, meu irmão. Ficou na zaga. Bola sobrou aqui com o D'Ambrosio. Mandou aqui pro Caramô. Mandou pro Fábregas. Ai, se essa bola passa, ia sair ali certinho, mano. Pro Rabiô bater. Se liga aí. Ah, roubada de bola do D'Ambrosio. Vai, 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 vai. Vai, vai, Sancho. Vai, Sancho. Boa, boa, boa. Opa, opa, opa. Ah, juizão. Sei não, hein, mano. Sei não. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Deixa eu ver aqui. Fábregas, vamos colocar ali o João Mário, molecada. Só porque ele tá descansado, tá no finalzinho. Que golaço que eu tomei, mano. Que golaço. Até cortei aqui porque foi bonito demais. Se liga aí, o João Mário. Vem aqui, ó. Olha o João Mário. O João Mário. Olha, cara, se essa bola passa, meus amigos. Bola com o Caramô. Mandou bonita a bola pro Rabiô. Quem é que tá no meio? Se liga, o Brozovich mandou aqui pro João Mário. Tem ali o Sancho. Vamos, Sancho. Vamos, Sancho. Mata o jogo, Sancho. Mata o jogo. Ai, a bola no meio do Sancho não deu certo, cara. É escanteio, hein, molecada. É escanteio. Sobe lá, Sancho. Sobe lá, pegar essa bola. Vamos lá. Atrasou. Brozovich fez ali a jogada. Tem aqui o Rabiô. Dominou, bateu. Salvou de novo o Bardi, velho. Que isso, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Sobe lá, Caramô. Sobe lá, sobe lá. Vem pegar essa bola aqui. Vamos lá. Tem o Sancho agora aqui. Vai, Sancho. Dominou. Bateu bonito no cantinho. Tá lá o dele. Tá lá, moleque. Sancho, mito, faz isso dele. Deixa o mais um aqui. 3x1, cara. 3x1. Se liga aí, ó, Caramô. Sancho. Olha lá. Vai, caraca. Manda aí, manda aí. Olha, mano. Nossa. Caraca, mano. Matou o goleiro, hein. No cantinho. Final de jogo, rapaziada. 3x1 para a Internacional. E parece que a Internacional acordou. Ou o Marshall deu a acordada também. Se liga aí na minha webcam perdendo frames, cara. Acho que deve ser porque tá muito quente aqui, sei lá. Mano, é isso, cara. É isso, molecada. 3x1 para a Internacional. E mesmo jogando com o time reserva. Rabiot foi aí o jogador da partida. Mano, se liga aí. 18 finalizações contra 3, cara. Jogamos muito. E se liga aí, molecada. Com esses resultados dos jogos de hoje. Saímos da nona colocação. E fomos parar lá na quarta colocação, molecada. 23 pontos. A Roma caiu e a Juventus subiu. Juventus assume a liderança aí com 27. Roma com 25. E Lazio com 24, molecada. Muito bom. Tô começando a gostar dos jogos da Internacional. Aqui nesse vídeo aqui foi muito bom. Os dois jogos jogamos bem pra caramba. E por hoje é só. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça. Marreta o like. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Quiser trocar ideia comigo também. Me adiciona lá nas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Beleza? Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho